Olá a todos, estamos de volta com mais notícias do mundo dos famosos. Se gostar do vídeo, já sabe, subscreva. Obrigada. Tony Carreira reuniu-se com Dolores Aveiro. O encontro entre o cantor e a mãe de Cristiano Ronaldo, que são amigos de longa data, ficou rejetado nas redes sociais. Após a conversa que os dois tiveram em privado, passado que são mais de quatro meses sobre a morte de Sara Carreira, Dolores Aveiro postou o seguinte texto, acompanhado de uma foto dos dois. Texto todo ele relacionado com a morte da filha de Tony. Hoje estive com o meu grande amigo Tony. Que Deus te dê muita força, porque além do amor que te posso dar, não consigo fazer mais nada. O meu coração sangra só de te ver. Mas tem força, amigo. Tens uns filhos maravilhosos e lindos, e essa será sempre a tua fortaleza. Estejam eles onde estiverem. Eu sei que seja o que for que te diga, nada te fará feliz. Mas não desistas, meu querido. Tens uma multidão que te ama e que te dá forças para a tua caminhada. Que Deus te guarde e conta sempre comigo, até ao meu fim. Disse a matriarca da família Aveiro. Não é a primeira vez que Dolores Aveiro aparece nas redes sociais ao lado de Tony Carreira. Recorde-se que, em 2018, já os dois tinham feito um pequeno vídeo em que cantavam, em conjunto, uma conhecida canção de Tony, que ficou registada num vídeo que circula no YouTube. Dolores Aveiro nasceu na Ilha da Madeira, no dia 31 de dezembro de 1954. Tem 66 anos. Dado que o pai de Ronaldo morreu em 2005, a dona Dolores tornou-se, por natureza, a matriarca da família. Família esta que é apenas a mais famosa família portuguesa no mundo. Com este post no Instagram, a mãe de Ronaldo teve um gesto simpático e tentou reconfortar o cantor, sem deixar de ter consciência que, no fundo, francamente, pouco poderá fazer por Tony. No entanto, ficou o gesto de quem tem quatro filhos e, como todos aqueles que são mães e pais, imaginam a dor e o sofrimento pelo qual Tony e Fernanda estão a passar. Se gostou deste vídeo, agradecemos que subscreva o canal. Muito obrigada.